Olá meninas, mais uma vez eu tô aqui gravando um VEDA pra vocês e vamos lá, que lá, né, no VEDA, vamos que vamos! E o vídeo de hoje é mostrando a vocês a minha nova aquisição pra melhorar os vídeos do canal, ok? E vamos lá! Eu comprei, pra mim, eu mesma me presenteei, essa lâmpada! Lâmpada LED, vou mostrar a caixinha pra vocês, bem aqui pra vocês verem, tá vendo? E essa lâmpada está me ajudando a fazer uma boa iluminação aqui no meu ambiente pra gravar uns vídeos pra vocês. Então, esse é o vídeo de hoje, é uma lâmpada LED porque eu não encontrei aquelas softbox, Então, me disseram que lâmpada LED faz o mesmo efeito da softbox, né, que é aquelas grandes lâmpadas quadradas pra fazer vídeos, né? É a mesma coisa! Então, eu encontrei essa aqui por um preço muito bom, paguei 59 francos aqui na Suíça, que no Brasil são quase 200 reais. E eu tô amando, amando, porque ele está fazendo uma iluminação que faz próprio aquele efeito maravilhoso, me vejo perfeitamente bem, tô adorando! E o vídeo é esse, meninas! Espero que vocês tenham gostado da minha nova aquisição pra melhorar o nosso canal aqui, tá bom? Pra vocês poderem me ver melhor. E é isso, dá um okzinho, se inscreva no canal quem ainda não tá inscrito, que tem muita coisa vindo por aí, e até os próximos! Tchau! Tchau!